O método usa uma ferramenta elétrica chamada máquina de assentar piso ou martelo vibratório. Colocando a peça já na posição final de assentamento, você não precisa fazer o arraste, porque o martelo vibratório já faz automaticamente a vibração da peça, ele executa a função do arraste. Então dessa forma você já economiza tempo no assentamento, colocando ela na posição final e passando a ferramenta sobre a peça, vibrando a peça, a superfície da peça, a argamassa vai sendo esmagada no seu verso. As duas camadas de argamassa, tanto a da parede como a da peça, elas vão se fundindo. Dessa forma o assentamento fica mais perfeito, ele fica bem mais compactado e você não cai o risco de quebrar as peças por impacto como no martelo de borracha. Muitas vezes uma pedrinha ali naquela argamassa você vai impactar com a marreta de borracha e acaba quebrando a peça. Atenção pedreiros e azulejistas, clique aqui que eu preparei três aulas gratuitas do meu treinamento ou azulejista completo para você entender como as técnicas mais aprimoradas para o assentamento de porcelanato, material retificado, grandes formatos e materiais decorativos vão fazer a diferença na sua mão de obra, no seu dia a dia. Clique aqui, vem com a gente, três aulas gratuitas para você aprender um pouco mais sobre técnicas aprimoradas de assentamento. Vem com a gente!